Oração para superar a frustração Senhor, que conheces todas as minhas limitações e fracassos, peço a tua ajuda para superar a frustração que às vezes toma conta de mim. Concede-me a graça de aceitar minhas imperfeições e de enxergar as dificuldades como oportunidades de crescimento. Senhor, ajuda-me a encontrar esperança e motivação em meio aos desafios, confiando que a tua graça é suficiente para me sustentar. Que eu possa aprender com as quedas e seguir adiante com fé e determinação. Senhor, que a tua luz divina ilumine minha vida, dissipando toda sombra de desânimo e frustração. Amém. Senhor, que a tua luz divina é muito importante.